Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Mercy Leia, aqui do canal BNB Portugal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante e informativo pra vocês, no qual eu vim falar aqui pra vocês o que não te contam sobre vir como turista aqui pra Portugal, tá? Algumas dificuldades, alguns desafios, porque não vamos ser hipócritas, né, pessoal? Como vocês sabem, nós viemos como turista aqui pra Portugal não é a melhor forma, se você tem dinheiro pra vir com visto, é muito melhor, você não encontra tantas barreiras pela frente, mas é um vídeo aqui informativo pra vocês, pra vocês estarem entendendo um pouco mais desse lado por trás do turismo, né, que as pessoas pensam, ah, é muito fácil ir como turista, mas tem algumas dificuldades, assim, que eu vou estar citando aqui pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo informativo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos para o vídeo. O primeiro desafio sobre você vir como turista, lembrando que eu estou aqui contando pra vocês a nossa experiência, tá? É na questão de passagens, pessoal, porque se você vem como turista, lá na imigração eles entendem que você vai vir, passar um determinado tempo aqui e depois você vai retornar pro seu país de origem. Então, obviamente, você não pode ter somente uma passagem de ida, você tem que comprar uma passagem de ida e de volta. E se você fica nesse país, permanece nesse país durante o seu tempo de turismo, você perde a sua passagem de volta. Então, é um dinheiro que você investe ali e que você vai perdendo. Então, você investe ali já sabendo que você vai perder esse dinheiro. E eu não sei vocês, né, mas é um valor, assim, alto e que, obviamente, faz falta. E não adianta vocês pensarem assim, Ah, mas eu vou só com a passagem de ida e quando eu chegar lá em Portugal, por exemplo, eu vou comprar a passagem de volta. Não adianta, pessoal, porque se você não tiver a passagem de ida e de volta, você não entra aqui em Portugal. Agora, se você já vem com visto, tem o título de residência, tem cidadania, aí sim você pode comprar só uma passagem de ida. Mas, turismo tem que ser passagem de ida e volta e você vai ter um custo a mais porque você vai perder esse dinheiro da passagem de volta. Outro desgaste que tem também, né, nessa questão de vir para Portugal como turista, que, inclusive, esse a gente sofreu bastante, que é a possibilidade de não entrar aqui em Portugal, tá, pessoal? Pessoal, você pode estar com tudo certo, né, com aquelas documentações que são exigidas, que eu já expliquei em outros vídeos aqui. Eu sempre falo para vocês irem lá nos vídeos desde o início porque tem absolutamente tudo que aconteceu com a gente aqui. Tem também questão de documentação que eu falo para vocês. Então, é muito importante vocês assistirem esses vídeos antigos. Então, mesmo que você tenha toda a documentação, né, passagem de ida e volta, seguro viagem, o valor em euros, pela quantidade de dias que você for ficar aqui em Portugal, você pode não entrar. Chegou ali na sua entrevista, né, na imigração, ele perguntou para você, você ficou nervoso, gaguejou, ou eles simplesmente, na sua afeição mesmo, né, detectaram que você está mentindo ou que você pretende ficar aqui em Portugal, você não entra, pessoal. E isso dá um desgaste muito grande, pessoal, porque nós, por exemplo, nós juntamos todas a nossa economia, né, que ainda foi pouco. Quem acompanha a gente aqui desde o início sabe que a gente veio com bem pouco aqui para Portugal. Então, a gente junta aquele dinheiro ali suado, né, para poder fazer acontecer, fazer dar certo. E você pode chegar e simplesmente não entrar. Então, assim, você vindo como turista, você corre esse risco de todo o dinheiro que você investiu, de todo o planejamento que você investiu, acabar em questão de segundos. Então, assim, essa parte mexe muito com o psicológico e financeiro também. Outra coisa que eu queria esclarecer aqui para vocês, que, inclusive, vocês têm bastante dúvida a respeito disso, é que se você vier como turista aqui para Portugal, você não pode ir para o Brasil ou para qualquer outro país até você estar legalizado, né, com o seu título de residência. Como assim, Maricelé, eu vou ficar preso em Portugal, não posso sair para lugar nenhum, nem no Brasil, numa situação de emergência, eu preciso voltar. Como que faz? Então, pessoal, poder você pode. O problema é que quando você for voltar aqui para Portugal, que você ainda não tenha o seu título de residência, não esteja legalizado, vai contar que você já esteve aqui em Portugal e que você ficou ilegal, né, por um determinado tempo. Então, você pode, sim, ter a sua entrada negada. Mariceléia, mas eu tenho a manifestação de interesse, foi aceita, mesmo assim, eu não posso viajar só com a manifestação de interesse? Então, pessoal, nesses grupos de Facebook aí, você sempre vê um fulano ou outro falando que conseguiu ir no Brasil e voltar aqui para Portugal só com a manifestação de interesse. Mas eu não recomendo, pessoal, porque pode dar certo para um, pode dar certo para outros, e o que eu sei é que não pode. Você só pode sair do território português depois de você ter o seu título de residência. Novamente falando, sair você pode. O problema será quando você for regressar aqui para Portugal, como turista novamente. E a última parte sobre o que não te contam, sobre vir como turista aqui para Portugal, é uma parte mais demorada, é uma parte que causa bastante angústia, que é a parte de demora do SEF nos processos de legalização de imigrantes que vêm como turista, pessoal, que é a manifestação de interesse pelo artigo 88 e 89. É uma parte muito demorada, porque eu vou tentar explicar aqui para vocês como que funciona mais ou menos. Primeiro, você tem que chegar aqui em Portugal, fazer seus documentos iniciais, que eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Depois que você conseguir reunir todos os documentos necessários para fazer a sua manifestação de interesse, que não são poucos, você vai no site ou vai pessoalmente, faz ali a sua manifestação de interesse, que é gerado ali um número, e depois você aguarda. Aguarda, esquece praticamente, porque demora bastante. Você aguarda ali um ano, um ano e dois meses, tem pessoas que têm sorte e conseguem com menos de um ano. Isso, pessoal, só para a manifestação ser aceita. Como assim? Lá quando você faz a sua manifestação de interesse, você tem que anexar uma série de documentos que são aqueles que eles pedem. Então, eles vão olhar para ver se seus documentos estão certinhos e vão aceitar. Depois de aceita, você espera mais um bocado, praticamente um ano, que é o que vem demorando ultimamente, para você conseguir marcar o agendamento, que é para você ir lá pessoalmente, levar todos os seus documentos, pagar a taxa para poder imprimir o seu título de residência. E depois disso, você ainda aguarda mais um pouco para poder receber o seu cartão em casa, pessoal. Então, assim, é uma parte muito burocrática, demorada demais. Antigamente, já demorava bastante. Teve uma época aí que estava mais agilizado, mas com essa questão da pandemia, piorou muito. Eu e o Bruno já estamos quase fazendo dois anos aqui em Portugal e a gente fez esse processo bem no iniciozinho que a gente chegou e até hoje não está concluso, tá? Então, eu posso dizer aí para vocês que, vindo como turista, você demora aí dois anos ou mais para poder estar se legalizando, demora bastante. Mas, claro, que tem uma pessoa ou outra que dá sorte e consegue concluir antes, mas é muito demorado. E isso é muito ruim, pessoal, porque acaba te privando de alguns benefícios, porque tem coisas que você só consegue fazer se você tiver o título de residência, como é o caso de você tirar carteira aqui em Portugal, como é o caso de você fazer o financiamento para você comprar carro ou financiamento de casa mesmo. Com o banco, você precisa ter o título de residência. Então, assim, dentre todas essas coisas que eu citei aqui hoje, essa é a parte que mais desanima, né, pessoal? Porque você está aqui pagando impostos, está seguindo sua vida direitinho, porém, o processo de legalização demora, né? Infelizmente, é um preço que temos que pagar por ter vindo de uma forma mais fácil, porém, eles estão pensando, sim, em futuramente dar uma agilizada nisso. Eles já estão querendo que, a partir do momento que a sua manifestação seja aceita, já seja gerada em uma data automaticamente, o que seria muito bom, porque, assim, você não teria que ficar entrando no site para ver se há vaga ou se não há. Nesse período de tempo que a nossa manifestação já foi aceita, já abriu vagas no CEF, pessoal. Só que, quando abre, é questão de cinco minutos, já acaba. Quem também está nesse processo já de agendar vagas no CEF, sabe do que eu estou falando. Abriu, cinco minutos depois já não tem vaga. E da última vez que abriu, nós estávamos trabalhando, abriu, acho que, quatro horas da tarde, e quando chegamos em casa já não tinha mais vagas. Então, assim, ou é em horários que não conseguimos, ou, às vezes, entramos, mas aí já acabou as vagas. Então, assim, é muito complicado, muita burocracia mesmo. Então, é isso, pessoal. Eu sempre tento trazer aqui para vocês os dois lados da moeda, tá? Achei muito interessante estar explicando aqui para vocês um pouco de como é, né, vir como turista, o que acontece até você se legalizar ali. É um pouco complicado. Se você gostou, já deixa o seu like, deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeos. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho